É o legítimo drama de um primeiro namoro indo pro final, se acabando. O momento do ano mais foi em 2001, talvez em um dia ali entre abril e junho, eu tava em Novo Hamburgo, e eu lembro de eu estar no meu quarto, na casa dos meus pais, e quando surgiu a melodia. Eu lembro que surgiu aquele primeiro verso, qual é o teu segredo do que você tem medo? Eu não sou nenhum brinquedo que pode se quebrar. E eu tava falando recém, eu tinha recém acabado meu namoro, meu primeiro namoro e tal, e aquilo pra mim sempre foi uma verdade muito real, era uma fotografia daquele meu momento de vida. É uma música muito simples, com versos simples, com acordes simples, mas com uma carga muito real. É a história de um amor não correspondido. E eu perguntando por quê, por que isso tá acontecendo. Eu não conseguia entender o porquê que aquele namoro tava acabando, porque ainda existia muito amor da minha parte, mas eu não conseguia mais encontrar o outro lado. E eu lembro até que tem a parte que eu falo que eu fui aos céus com você e ao inferno também, isso mostra aquele momento que eu tava realmente, que eu vivi coisas incríveis, mas ao mesmo tempo eu fui jogado pro inferno, assim, porque eu acabei vivendo, talvez naquela época, os momentos mais terríveis, assim, e eu lembro que foi muito difícil de terminar aquela relação, assim. Eu acho que todo mundo já viveu aquilo ali que eu vivi, né, é uma situação comum e real, né, eu acho que as pessoas se identificaram com isso, né, com aquela história, que é uma história de amor não correspondido. Eu queria tentar entender melhor isso, eu queria saber o porquê, qual é o segredo dessa música, assim, porque foi essa música que mudou a minha vida, né, cara, porque tudo que eu pude fazer como músico, que eu pude realizar como músico, foi porque essa música abriu as portas pra mim. Me desgraça e me odeie, só não esqueça que eu amei você, me desfame, me odeie, só não esqueça que...